Olá, pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação, PME, de São Pedro da Aldeia. Estudaremos, em parte, por se tratar de um documento extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, eu irei disponibilizar para a venda um PDF contendo questões sobre essa temática e também um combo promocional contendo outras temáticas cobradas do conteúdo programático para o concurso de São Pedro da Aldeia. Além disso, é muito importante para você ficar por dentro de todos os conteúdos que você se inscreva no canal e ative o sininho. Beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Plano Municipal de Educação, o PME, de São Pedro da Aldeia. Bom, esse PME foi implementado pela Lei nº 2.606, de 2015. E o Plano Nacional de Educação, o PME, que foi implementado pela Lei nº 13.005, foi feito em 2014, tá? Então, esse PME vai estar com muita concordância com o PME, visto que ele foi produzido após o PME. Então, a gente espera que haja ali, que haja muita semelhança entre esses dois documentos. Bom, são documentos que eles são plurianuais ou decenais, ou seja, a vigência desses documentos é de 10 anos. Eles têm durabilidade de 10 anos. São diretrizes do PME. Diretriz é um direcionamento, uma direção. Bom, erradicação do analfabetismo. Erradicar, eliminar por completo o analfabetismo. Também, universalização do atendimento escolar. Tornar o atendimento escolar universal, ou seja, disponível para todos, acessível para todos, sem qualquer tipo de exclusão. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, superar as desigualdades educacionais, ou seja, combater qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de distinção, disparidade, onde você tem ali educandos tendo acesso à educação por questões sociais, econômicas, enquanto outros sem conseguir acessar e tampouco permanecer na educação. Então, superar essas formas de desigualdade, promovendo a cidadania e erradicando qualquer tipo de discriminação, seja por sexo, seja por etnia, por fatores sociais, econômicos, enfim. Também, melhoria da qualidade da educação. Então, oferecer uma educação com qualidade, uma educação que realmente dê condições para que aquele educando, ele consiga seguir, prosseguir os seus estudos, que ele consiga ser inserido no mercado de trabalho, que ele tenha reais chances de conseguir prestar um vestibular, por exemplo, e ter condições de ingressar na educação superior. Aqui a gente pensa até na educação superior, porque aqui a gente está falando de educação básica. Lembrando que a educação básica era dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa informação está lá na LDB, tem vídeo aqui no canal sobre essa lei. Tem playlist de legislação educacional. Então, a educação básica é dividida em educação infantil, que se divide em creches e pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio, como nós estamos estudando aqui, é o plano municipal de educação, né? Município, normalmente a gente vai pensar em quê? Vai pensar em ensino fundamental, tá? Porque a prioridade do município é o oferecimento do ensino fundamental. É a prioridade. Não significa que ele não possa oferecer o ensino médio, por exemplo. Pode, mas a prioridade é no oferecimento do ensino fundamental. Então, melhorar a qualidade da educação, né? É pensando lá pra frente, tornando a educação significativa pra aquele aluno, né? Tornando acessível, criando condições de recuperar esse aluno e oferecendo, de fato, uma educação condizente, né? Que dê reais chances pra esse aluno, oportunize esse aluno de fato. Também a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, tá? Então, eu já tinha falado, né? Quando eu falei da qualidade da educação, eu falei sobre a questão do mercado de trabalho, né? Então, é pensar na educação como algo contínuo, progressivo, é um processo. Tá pensando também que esse aluno, esse educando, ele vai se tornar um adulto, né? E ele precisa ser inserido no mercado de trabalho, né? Então, ele precisa ter pelo menos condições, né? De conseguir isso, sem esquecer da cidadania, né? Porque esse futuro adulto, ele vai ter ali direitos e deveres, ele tem que cumprir sua função social também, né? Então, ele precisa ter essa real noção sobre isso. Com ênfase em valores morais e éticos, né? Que fundamentam a sociedade. Também, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, né? Gestão democrática, pensando na democracia, pensando na participação de todos os membros da comunidade, tá? Pensando ali também na participação dos entes federativos, né? Na educação pública, né? Pensando que a educação pública tem que ser uma educação de qualidade, ela deve ser universal, ela deve ter qualidade, ela deve ser acessível a todos. Enfim, então a gestão democrática envolve a participação de todos. Também a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município, né? Mais uma diretriz. Pensar na pessoa humana. Entender que ali, aquele educando, ele tem necessidades, ele tem questões, né? Então, pensar dentro desse enfoque humanístico. Também científico, né? Pensando aqui na promoção da ciência, do caráter investigativo, reflexivo, cultural, né? Pensando também na manifestação artística, cultural, histórica e tecnológica, né? Então, notem que há aqui uma preocupação que ela não é reducionista, né? Ela não tá pensando aqui com enfoque somente humanístico ou científico, não. É humanístico, científico, cultural e tecnológico, tá? Então, pensando ali em diferentes questões que envolvem o município. Também o estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegura atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, tá? Então, aqui pensando também em criar metas. A gente vai ver que o plano municipal de educação, assim como o plano nacional de educação, contém uma série de metas, né? Que são objetivos que contém prazo, contém quantidade, contém valores, né? Quantificáveis, que visam ali você alcançar determinado objetivo. Os planos municipais, o plano nacional, ele estabelece metas, né? E também a meta de aplicação de recursos públicos em educação. Então, aplicar os recursos, né? Que vêm de impostos, por exemplo, de taxas, enfim. Em educação, como proporção do PIB, né? O produto interno bruto. Pra assegurar o que com isso? Quando você investe em educação, você segura o que? Você segura a sua expansão, a sua melhoria, né? Que ela realmente se torne universal, né? Na prática. E que tenha qualidade e equidade. Mais uma diretriz é a valorização. Dos profissionais de educação, né? Valorizar os profissionais. Não é só você enaltecer esses profissionais. É muito mais do que isso. Questões envolvendo, por exemplo, vencimento, salário, remuneração. Tá? Melhorar o vencimento base desses profissionais. Ter um plano de cargos e salários, né? Que mostrem, que dê chance pra esse profissional ele conseguir ascender, progredir na sua carreira. Melhorar a sua qualificação também. Enfim, uma série de questões. O profissional, ele ter recursos pra trabalhar em sala de aula. Ter condições dignas. É uma série de questões que englobam essa questão da valorização. E também promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à adversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, é promover o respeito aos direitos inerentes ao ser humano. Respeitar também as diferenças, né? E também a questão do meio ambiente. A questão da sociedade e do ambiente, da sócia ambiental, né? Questões envolvendo sustentabilidade, de ter consciência ambiental, entender o papel, né? Dos indivíduos em relação à sociedade em que eles ocupam, em que eles fazem parte, né? Ter consciência em relação ao uso dos recursos naturais, utilizar aquilo que realmente for necessário, não pecar pelo excesso, enfim, uma série de questões que envolvem a sustentabilidade. Vamos fazer uma questão. Em breve estarei disponibilizando uma apostila, né? Um simulado contendo questões autorais sobre essa temática, com o gabarito brevemente comentado, tá? Um PDF. Assim como com os promocionais contendo outras temáticas que estão presentes, né? No conteúdo programático para o concurso de São Pedro da Aldeia, tá? Quando esses materiais estiverem prontos, colocarei na descrição deste vídeo. Vamos à leitura da questão que diz o seguinte. Constitui uma diretriz presente no Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, exceto letra A, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município. Letra B, valorização dos profissionais de educação. Letra C, promoção do princípio da gestão autocrática da educação pública. Letra D, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Bom, o erro, né, a exceção, é a letra C, porque na verdade não é gestão autocrática, e sim gestão democrática da educação pública, tá? Portanto, a letra C é a nossa resposta. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional, né, para a galera da educação, de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem playlist de noções de administração pública, simulados, tá? De diferentes bancas organizadoras de português e também de fundamentos de educação e legislação educacional, tá? Tem simulado de português aqui, uma playlist de simulado de português da banca IBAN, tá? Assim como de legislação educacional. Então tem muita coisa que vocês podem estar explorando, tá? E maratonando para a sua prova. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.